Olá, pensando na sua segurança e comodidade, a Neo Energia Electro orienta sobre a instalação do padrão de entrada do fornecimento de energia. Você sabe o que é padrão de entrada e como instalá-lo corretamente? Neste vídeo, iremos esclarecer algumas de suas principais dúvidas e mostraremos como fazer corretamente o procedimento de instalação baseado na legislação em vigor. Mas antes de começar as instruções, fique atento às nossas dicas de segurança com a rede elétrica. Vai construir ou reformar? Mantenha a distância da rede elétrica. Muito cuidado na montagem de andames para serviços, manutenções e instalações de calhas, manuseu de telhas e equipamentos metálicos. Manobras com réguas metálicas e instalações de antenas. Fique atento e mantenha-se distante da rede elétrica. Agora, iniciaremos as instruções. Ao adquirir os materiais para a instalação do seu padrão de entrada, contate a Neo Energia Electro através da agência virtual ou na loja de atendimento no seu município para obter orientações a respeito das condições de fornecimento de energia para sua unidade consumidora. Essas orientações irão ajudá-los a adotar as primeiras providências em relação à posição da rede elétrica ao imóvel. É importante definir o tipo de fornecimento, se monofásico ou trifásico, a carga instalada a ser ligada, a localização e o tipo de padrão. Lembre-se, para a Neo Energia Electro realizar a sua ligação de energia, é preciso estar com o padrão de entrada totalmente de acordo com as normas que serão descritas nesse vídeo. O padrão de entrada é o conjunto de acessórios e componentes instalados no imóvel do consumidor para receber energia elétrica distribuída pela Neo Energia Eléctrica. Basicamente, o padrão é composto por disjuntores, cabos, sistema de aterramento, eletrodutos, postes e caixa de medição. O padrão indicado dependerá do tipo de ligação, se monofásico, bifásico ou trifásico, e do local adequado para sua instalação, muro, parede ou ponta-leta. Para saber o tipo de ligação, é necessário antes somar a potência dos equipamentos e verificar a tensão. Caso sua carga instalada seja igual ou inferior a 15.000W e seus equipamentos tiverem tensão de 110V, o tipo de ligação será monofásico. Se a carga for superior a 15.000W até 75.000W ou se existirem equipamentos com tensão de 220V, o tipo de ligação será bifásico ou trifásico. Seu atendimento será efetuado em baixa tensão, quando a carga instalada tiver um valor de até 75.000W. Acima desse valor, você deverá agendar seu atendimento por telefone. Agora que você já sabe o que é o padrão de entrada, vamos ensinar como é feita a sua instalação. Defina o local para a montagem do padrão de entrada de acordo com a localização da rede elétrica, deixando os condutores do ramal de entrada livres para a inspeção da neoenergia elétrica. Após a verificação no local mais adequado, deve-se instalar o eletroduto, que deverá ser fixado a um poste ou pontalete através de fita de aço ou arame de aço galvanizado 12BWG. O poste que suportará o eletroduto pode ser poste duplo T de concreto ou PVC 150mm concretado. A curva do eletroduto ou bengala pode ficar acima ou abaixo do elemento de fixação e tem como função evitar a entrada de água de chuva. Em seguida, deve ser instalado o elemento guia no interior do eletroduto, que irá auxiliar na passagem do cabo de ligação. O próximo passo é a instalação da caixa de medição. Mas lembre-se, a entrada do eletroduto na caixa deve ser instalada apenas pelas laterais ou por trás. E a distância máxima entre o eletroduto e a caixa de medição deve ser de até 1 metro. A caixa de medição é padronizada pela neoenergia, podendo ser monofásica ou polifásica. A altura padronizada da instalação da caixa de medição do topo em relação ao solo é de 1,60m, tanto para monofásico quanto para polifásico, tendo uma margem de variação de 10cm para cima ou para baixo. Para proteger a rede da neoenergia e as instalações da unidade consumidora contra eventuais sobrecargas, toda instalação deve estar equipada com o dispositivo de proteção geral ou disjuntor. Os condutores fase são conectados ao disjuntor e o condutor neutro não pode ser seccionado. Caso seu disjuntor esteja posicionado na parte interna do seu imóvel, será necessária a presença de alguém para que os técnicos da neoenergia possam ter acesso ao disjuntor. O último passo a ser realizado é o aterramento. O valor da resistência do aterramento deve estar de acordo com o esquema de aterramento utilizado, ou seja, deve satisfazer as condições de proteção e funcionamento da rede elétrica. O aterramento é feito através do fio terra, que deve ser instalado no interior do eletroduto, passando pela caixa de inspeção e ligado à haste de aterramento pelo conector de aterramento. A haste de aterramento, que será conectada ao fio terra, deverá ser em aço cobreado com dimensões mínimas de 16mm por 2,40m. A caixa de inspeção deve ser em alvenaria ou pré-fabricada que se encontra no mercado, com dimensões mínimas de 20mm por 20mm por 30mm. O condutor de aterramento, que será ligado à haste de aterramento, deve ser em cobre nu ou em fio isolado, de acordo com a tabela de dimensionamento. Para realizar a conexão, deve ser utilizado um conector que acompanha a haste de aterramento. O ponto de conexão deve ser mantido livre e acessível, para que os técnicos da neoenergia possam fazer a vistoria do padrão de entrada. Pronto! A instalação do seu padrão de entrada está concluída. Agora entre em contato com o anel Energia Electro e solicite a vistoria e ligação de suas instalações. Mas não se esqueça! Para que seu serviço seja executado, é necessário que no momento da visita, seu padrão esteja pronto, com todos os pontos abordados no vídeo, e a equipe tenha acesso para fazer as verificações e instalação do medidor. Caso a equipe não consiga executar o serviço, o deslocamento poderá ser cobrado na sua fatura de energia, conforme indicado na resolução.